Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Não para de trazer novidade, mais uma para vocês. Vamos à nota então? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o meu nome é Mayron e estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço. Banco Inter não para de crescer, não para de trazer novidades, crescer na quantidade de base de clientes, são mais de 6 milhões na sua base de clientes e agora o Banco Inter lança seu primeiro seguro de vida. Pois é, deu aqui no blog.globo. O Banco Inter vai lançar na semana que vem seu primeiro seguro de vida reforçando a operação da fintech no setor. Há cerca de um ano, a companhia já havia entrado no segmento de seguros de carro e em abril reformulou sua plataforma de contratação de apólis pelo aplicativo. O seguro de vida terá contratação 100% digital com a cobertura por morte e acidente, invalidez permanente ou por acidente, indenização por doenças graves. As indenizações vão de 60 mil a 2 milhões. O Inter já atua há alguns anos no setor de seguros, mas vem se movimentando para ampliar a presença em um mercado cujo tamanho é considerado aquém do potencial no Brasil. No ano passado, o Banco Mineiro vendeu 40% de sua plataforma de seguros, o Interseguros, para a corretora UIS por 114 milhões. A UIS já distribuía os seguros da Caixa, que detém parte do seu capital. Com o negócio, a UIS conseguiu reduzir sua dependência da Caixa enquanto o Inter ganhou mais um canal de distribuição. De acordo com o Inter, sua plataforma de seguros já tem 120 mil clientes e vendeu 48,3 mil seguros e consórcios no primeiro semestre do ano. O banco está apostando que, com a pandemia, modalidade de contratação 100% digital serão beneficiadas, segundo Paulo Padilha, diretor do Interseguros. Portanto, está aí para vocês, realmente, a plataforma do Banco Inter de seguros é fantástica. Quando você entra no aplicativo, como eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, plataforma Seguros do Banco Inter, você vai ver um guarda-chuvinha, vai abrir para você, então, as opções indicadas para você. Família tranquila, residencial, seguro alto, danos terceiros, previdência privada. E aí tem todos os serviços que o Banco Inter tem dentro da plataforma de seguros do Banco Inter. Realmente, com esse novo seguro, o Banco Inter deve alavancar mais ainda sua plataforma de produtos dentro da plataforma de seguros, crescendo a cada dia, crescendo cada vez mais. a conta digital totalmente grátis do Banco Inter. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade do Banco Inter dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então! Alex, meu amigo, um grande abraço! Gabriele Sabatini, um grande abraço! Leonardo Rizzo, um grande abraço! Jéssica Cursos, um grande abraço! Sandro Mota, um grande abraço! Anselmo Oliveira, um grande abraço para você também! Luciano Dias da Silva, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho